Fala galera, aqui quem fala é Pedro E hoje gente, eu tô aqui no Bomber Friends Não vai jogar arena Pra mostrar Todas as partidas que eu vou exigir hoje Gente, no total Se vocês puderem contar aí, mas pra mim Eu acho que deu 14, 13 ou 12 Tá bom gente? Mas, fica aí com o vídeo aí Antes, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Sininho das noites, que assim, muito no meu canal, tá bom gente? Deixa o like, fica aí ativo, sininho das noites pra sempre Fica aí com as partidas Eu perdi o Obito e a RIM Não cheguei a tempo com o meu Hirashim E ter que olhar pra Kushin assim Pensando que meu filho vai crescer sem nós, sem mim Quem é esse mano aí, que quer destruir minha vila Acabar com minha família, que tenta tirar minha vida Eu só tento entender, que eu perdi muito do que eu tinha Não posso perder a Kushina, eu quero que meu filho viva Nem que eu derrote esse ninja na mão Usando o deus voador do trovão Veio a minha fama de quebrar vilão Como flash ofuscando tudo na minha direção Sobrando fogo, flash de gonoha É melhor que corra se vê o ninja high Parece um bom moço, mas na luta é outra Teve sua escolha, pega essa kunai Tobirama, a frente do velho Sarutobe Irayal sabe da fama Minha sou da Reli de Shinobi Nika sem maldade, você pensa que me engana Baby, olha o tempo no meu Rollie Esse é manto verde que ela ama Vou fazer um narutinho Só clamando por quarto Hokage Quando a gente chama na pare, vem, joga com agilidade Vem na vibe do Hyundai Sabe que sai muito hard, modo seno em diversidade Baby, só me nota na Mikaze Se me encarecame, kaze, kazeca E não é brabo quando o assunto é velocidade Eu falo pra minha Ferrari Rápido tipo o Minato Eu corro, corro, mas cê nunca me alcança, man Desde criança eu mandava bem Ganhei mais a mentalidade além Te unindo tão cedo, mas o que que tem? Eu sou assim, velho demais, me torna Jonin Sinto que o topo tá perto pra mim Só pisando no fundo nesse Hirashim Eu acelero, yeah Mano, cê sabe que eu acelerei Com o Hirashim me teletransportei Me traz o manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah Olha no topo o rosto do Sensei Tipo o relâmpago eu já te passei Esse Rasen eu juro que acertei Eu acelero, yeah, yeah, yeah Sabe que eu acelerei Com o Hirashim me teletransportei Me traz o manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah, yeah Olha no topo o rosto do Sensei Tipo o relâmpago eu já te passei Esse Rasen eu juro que acertei Se avistar o minato na sua frente, fuja imediatamente Dizem que é o pupilo de giraia Seu poder é tão surpreendente Tipo um ser unipresente Gênio tipo Itachi Madara Desapareço tipo sumidão Reapareço com a kunai na mão Só bicho dama, não vai passar não Ninja mascarado, você é um vacilão Corpo intangível e eu não te acertei Mas vejo além desse teu sharingão Só pega o jutsu que eu criei A kunai tá voando, esse é o Rasengan Muito mais velocidade que tá de capa saca Correndo mais do Kubo, dirigindo minha Ferrari Quem é o flash comparado ao minato na minha casa Madara de BM e o jet do Roshigaki O Kakuzu de Kamaru e o Hidan de Maserati Rito soltando no tempo, Sonic passando fadas E aceleração da lua de cavaleiro de verdade Nem o Papa Lego pega minha velocidade Eu acelero, yeah Mano, cê sabe que eu acelerei Com o Hirashi me teletransportei Me traz o manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah Olha no topo o rosto do sensei Tipo o relâmpago eu já te passei Esse Rasengan eu juro que acertei Eu acelero, yeah, yeah, yeah Sabe que eu acelerei Com o Hirashi me teletransportei Me traz o manto que agora eu cheguei Eu acelero, yeah, yeah Olha no topo o rosto do sensei Tipo o relâmpago eu já te passei Esse Rasengan eu juro que acertei Cinco mentes bem pensantes, bem carentes Que não tinha nada Com a caminhada nessa estrada Pra ser feliz Fiz o foco, nunca foi um money Mas eu tô tipo do nada Rosas de prata, ouro é espinho Antigamente nós sofria e ninguém acreditava Não dava nada, precisa ir E hoje é só curtição de manhã até a madrugada Para as malas Do avarice Cinco mentes bem pensantes, bem carentes Que não tinha nada Hoje é só risada Hoje é só risada Hoje é só risada E o papo dos quatro M que motiva a criançada Lá da quebrada Pra ser feliz Cinco mentes bem pensantes, bem carentes Que não tinha nada Hoje é só risada Hoje é só duro E o papo dos quatro M que motiva a criançada Lá da quebrada Pra ser feliz Bate a taxa e estoura o champanhe Que foi longe A caminhada Nessa estrada Pra ser feliz O foco nunca foi um money Mas eu tô tipo do nada Rosas de prata, ouro é espinho Antigamente nós sofria e ninguém acreditava Não dava nada, precisa ir Hoje é só curtição de manhã até a madrugada Prepara as malas pro avarice Ah 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 Mano Já faz sete dias que o meu gato não volta pra casa O bicho é muito vagabundo, velho Fica saindo por aí pra pegar as gatas, velho Mano Manda essa música aqui Nos grupos da família Que vai que ele escuta em alguma esquina e volta pra casa Isso foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz Cadê a vacina? Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada Ah Yeah Me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Yeah Rato eu fiz meu corre né Em silêncio é sério eu nem sequer postei story né Hoje eu boto qualquer Jordan que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota só falando Abaixo do rastreador ninguém sabe a de outra eu sigo no meu plano Outra vai, outra capsula do tempo panando Só relax, se quiser eu gato pra ouvir minha voz Cruz essa cidade pra te ver Baby nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo agora tá bacana Me chama, só me fala que me ama Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixa os inimigos em coma Rezando pra mim a vibe acaba Tão pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Se abraça Se o mundo inteiro tá cruel vaza Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente esnobe Eu sei que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui danço descalço Simples mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vim do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vim do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vim do nada e me dá sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Plutãozinho Mano, depois de fazer essa música, eu refleti que Talvez meu gato possa tá dando mó rolé em Plutão Plutãozinho, sei lá Mas ele volta, ele sempre volta pra casa Plutãozinho Yeah, yeah Plutãozinho Yeah, yeah Yeah, yeah Plutãozinho Yeah, yeah Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica falar de fulano, de ciclano mais ainda Pruspeca é tchau Pra inveja é tchau Já fui Já fui Pruspeca é tchau Pra inveja é tchau Já fui Já fui Pruspeca é tchau Pra inveja é tchau Já fui Já fui Pruspeca é tchau Pra inveja é... Tá ligado, né? Vai! Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano E ciclano mais ainda Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau E já foi, já foi Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau E já foi, já foi Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau E já foi, já foi Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau E já foi, já foi Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com Você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano De ciclano mais ainda Pros perreco é tchau Pra inveja é tchau Tchau Então gente, essas foram as jogadas Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi meio longo Mas tá bom gente Se vocês gostaram Vai deixar o like Isso ajuda muito o meu canal E se inscreva aqui Pra receber todos os vídeos novos Tchau 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 Tchau